Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a PJ, A Volta do Mais Forte, featuring Pablo Matheus aqui em música do Satoru Gojo, do Jutsu Kaisen. Caso seja novo por aqui e não seja inscrito no canal, aí se inscreva, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Se inscreve no meu canal secundário, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição. Esse vídeo aqui eu tenho gravado agora sempre em live. E esses vídeos que não são aqui de música aqui, que tipo esse aqui, vão pro meu canal secundário, que tá aí embaixo, tá bom? Aparece nas lives também, o link também tá aqui na descrição, fica aqui no chat conversando comigo. Vendo os vídeos antes de virem aqui pro canal, tá bom? Aparece pro Flácio vai ser muito bem-vindo, e caso queira me seguir em qualquer rede social minha, também os links estão aqui embaixo na descrição, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. PJ Edição do Anthony Mix Master, Beat, ProML Studio Lamb do Curo Ilustração do Jay Se quiser sim, mano. Quando eu voltar pro game, vocês voltam aqui pra comentar sobre o fim de do ano. Eu vou fazer o rock pra tirar minha bandana, vou entender que eu sumi, isso apenas foi parte do plano. É alto, mas não é só por mim. A minha presença tá aí na discrim, a porfa que floresce no meu jardim, é a mesma que cresce e traz o teu vento. Se ele me botou o motor ou o macaco, vai te perguntar pro jogo, tá, 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 tá. Eu sou o rei das maldições, tipo a gato de porfa, eu fui exorcista, botando esse demônio pra mamar. Tive, tive de seus problemas que eu me esqueci, o passado tem resposta e meu olho tem visão. BITZÃO DE TRAP Beatzão de trap aqui, grande, né, pom, 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 por cima e tudo mais. Mas lá atrás, um instrumental mais clássico, né, um tecladinho ali, todo um instrumental bonitinho ali por trás, todo delicado, mas com esse beatzão de trap batendo aqui, né. Incrível, o ML Studio. BITZÃO DE TRAP 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 Tá tendo esse papo aí, né, e ninguém sabe, mas é... É... É, não sei, cara, não sei se valia a pena botar o Gojo de volta, se valia a pena... Eu não tenho a menor ideia, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ver, e é isso que vai acontecer. Eu não tenho muito escolha com relação a isso. Com relação a música, como eu tinha falado, o beat, muito bom, o beat gravezão aqui, bonito de frente, né, mais ali atrás, a maior parte ali de trás, é... Com instrumentais um pouco mais clássicos, mais delicados, né, pra música, fazendo uma... Um contraste muito bonito, e novamente, flow do PJ, que é indiscutível, é um dos melhores flows que tem, com uma letra sempre... E é incrível, né, porque às vezes tem gente que nice com um bom flow, mas não sabe escrever boas letras, tem que pra letras das pessoas, e tem gente que nice com letras muito boas e não tem um flow pra conseguir encaixar naquela letra. E eu acho que o PJ é uma combinação muito boa dessas duas coisas, de um cara que sabe escrever muito bem e faz a interpretação com o flow dele, simplesmente incrível, né. A adição do Gabriel ali, com a voz dele também aqui, muito rapidinha na música, né, mágico muito bonita, edição do vídeo também tava incrível, muito bonito, né. Toda estilizada assim, com ele, todo mais branco, né, com os azulzinhos ali, e outras coisas de vez em quando no vídeo. Mas uma música incrível do PJ, tá bom? E eu espero, e vamos ver se a gente vai voltar de novo aqui pra ver essa música aí, ver que ele tava certo ou não. Caso de novo pra quem não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Caso queira virar membro aqui do canal, a partir de 5 reais você pode virar membro, vai me ajudar bastante. Tem um linkzinho aqui embaixo, tem três opções aí de virar membro, essa primeira que é 5 reais, te dá acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, tá bom? Às vezes eu libero 3, 4 dias de vídeos aí do canal aqui pra quem é membro, então a partir de 5 reais você já me ajuda muito, tem acesso antecipado, os vídeos aí tem que ficar dois dias, vê que o vídeo tá liberado pra membro, não tem como assistir, dá uma olhadinha se tiver interesse, tá bom? Caso queira pedir uma música pra mim, tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link aí do tipo aí, que é lá por Pix, se você manda pra mim, se você quiser mandar uma mensagem igual eu lia que é a mensagem dos rapazes aqui, que eles mandaram também, tá bom? A partir de 10 reais, que eu porreajo é uma música, demora pelo menos uma semana pra música sair, tá bom? Às vezes sai antes, é normal sair antes, mas às vezes eu tenho muito vídeo pra gravar, muita coisa pra fazer, às vezes demora uma semaninha ou mais, ok? Tenham em mente isso. Caso queira me seguir com a rede social minha, todas elas estão aqui na descrição, tem um link de tudo aí, e obviamente como eu falei, esse vídeo tá sendo gravado numa live, tá bom? Caso queira aparecer lá, vou botar aqui, dá o chat aqui, ó, rapidinho, dá oi pra todo mundo aí, chat, ó. Dá o chat aqui, ó, tô gravando isso aqui numa live, aparece lá no live, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo, todo mundo é muito legal, todo mundo é muito gente boa, se não for o Kennedy, que é meu moderador, vai banir, e é isso, tá bom? Mas apareçam lá, vocês vão ser muito bem-vindos, ok? Em breve aí eu faço um vídeo, ou falo no final de um vídeo, direitinho, qual vai ser a programação das lives, mas tô fazendo live quase todo dia, me segue lá no Instagram direitinho, que eu sempre boto quando eu tô ao vivo também, tá bom? É isso, gente, obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu. Tchau.